A Federação Mundial da Obesidade prevê que 51% do mundo, ou mais de 4 bilhões de pessoas, serão obesas ou terão sobrepeso nos próximos 12 anos. A obesidade é uma doença crônica que tem aumentado em todas as faixas etárias nas últimas quatro décadas e atualmente representa um grande problema de saúde pública no mundo. Para falar sobre os impactos e como prevenir esse problema, eu converso hoje com a endocrinologista Cláudia Braga, que integra o Departamento de Endocrinologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, eu sou PERG, e é médica integrante do Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente da UERJ. E com Daniela Canella, professora associada do Departamento de Nutrição Aplicada do Instituto de Nutrição da UERJ. Gente, eu queria conversar com vocês, a gente é aqui na abertura, que a Cláudia falou sobre esse problema que se agrava cada vez mais no mundo, né? E eu queria saber, das duas, vou começar com a Cláudia, para a gente falar um pouquinho de como isso tem sido visto no consultório, já que a gente tem aqui um dado do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde, que aponta que 12,9% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos de idade já têm obesidade, assim como 7% dos adolescentes na faixa etária entre 12 e 17 anos. Então, Cláudia, como é que essa demanda tem chegado ao consultório? Como é que você tem percebido o agravamento dessa situação? Então, boa tarde a todos. A gente já vinha percebendo no consultório, né, cada vez mais o atendimento de crianças e cada vez menores com sobrepeso e obesidade, mas isso ficou mais alarmante ainda depois, durante a pandemia, né? Após a pandemia, por esses fatores todos, sedentarismo, essa ansiedade toda que a sociedade toda passou e reflete bastante nas crianças. Então, realmente a gente está vendo, quer dizer, além do tudo, um aumento maior ainda. Então, atualmente, realmente é um caso, para ser bastante discutido, para a gente ter informação, informação em saúde é a coisa mais importante. Então, a gente, em todas as mídias, tudo que for necessário para a gente levantar essa questão de uma forma respeitosa, sem estigmatizar, mas que os pais têm que saber como lidar com isso em toda a sociedade. Daniela, e você como nutricionista, né, como é que percebe essa questão, né, o que leva os pais a procurarem essa mudança alimentar, por exemplo, um tratamento para os seus filhos? Já que, quando é criança, muita gente tende a dizer que, ah, porque a criança gordinha é bonitinha, né, não se importa tanto, acha que não tem tanto prejuízo para a saúde quanto tem em uma pessoa mais velha e que depois, quando crescer, aquilo vai se reverter. Como é que você analisa isso, né? O que leva os pais a procurarem ajuda profissional? É, eu acho que essa, bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando, eu acho que essa questão, né, de perceber como bonita a aparência da criança mais gordinha, ela talvez se aplique mais para as crianças bem pequenas, né, para o bebê, é pouco o bebê gordinho. Conforme as crianças vão crescendo e talvez, né, por também entrarem em fase escolar, esse sentido vai mudando um pouco. Um dos aspectos é o próprio bullying que é sofrido nas escolas, nas creches e a criança passa a ter uma percepção de que o corpo dela é diferente do de outras crianças. Então, acho que esse talvez seja um sinal que contribua aí para a busca profissional, de um profissional de saúde, né, seja ele nutricionista, médico ou de outra, de outra categoria. Mas hoje, as crianças que têm obesidade, elas também, uma coisa que acontecia com os adultos, né, elas já começam a ter consequências da obesidade. Então, níveis de colesterol elevados, glicemia elevada, e isso vai contribuir para um cenário desfavorável de saúde. Então, acho que tanto a aparência física que pode causar um incômodo na própria criança, quanto o bullying que ela pode sofrer, quanto essas outras consequências vão contribuir aí para a busca profissional precoce, né. E, Cláudia, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a questão do IMC, o índice de massa corporal dos indivíduos, que, claro que, tem que se avaliar vários parâmetros, mas os próprios pediatras também, claro que o IMC vale para qualquer idade, a gente precisa ficar atento, mas os próprios pediatras também fazem esse cálculo, né, também serve de alerta quando alguma coisa não vai bem para orientar essas famílias, né. Qual a importância da gente ter sempre o controle, né, se a gente está naquela margem segura do IMC? Então, é super importante que o pediatra, ele já existe a caderneta da criança, né. Então, desde que a criança nasce, é importante que a família valorize isso também, e o pediatra que anote, faça as anotações na caderneta da criança, porque, inclusive, existem gráficos, gráficos de peso, de comprimento e gráfico até do índice de massa corporal, que é o dado que a gente usa, né. Então, para adulto, existem dados, valores já padronizados. Na criança, como ela está crescendo, existe uma curva própria para a criança, né, e aí você tem por percentis ou por Z-score, desvio padrão, né. Então, vamos dizer assim, menor que 5, o índice de massa corporal menor que 5, seria um baixo peso. Um peso ideal seria de percentil, do 5 ao 85, seria uma criança que a gente chama eutrófica, com bom peso. Entre 85 e 95, um sobrepeso, e acima de 95, você já teria obesidade, e aí você tem obesidade mais grave. E isso tudo, eu acho importante a família também visualizar, porque como a Daniela falou, muitas vezes você vê, ah, é bonitinho, é gordinho, é saudável, é fofinho, mas hoje em dia saiu uma recomendação, uma diretriz bem recente agora da Academia Americana de Pediatria, foi uma revisão de uma das diretrizes de 2007. Ela atualizou fazendo uma recomendação de você ter uma abordagem um pouco mais enfática, porque, assim, você fica esperando, ah, vai crescer, o peso vai ficar adequado. Então, ele fala até para os profissionais da atenção básica, que eles busquem ajuda de outras, um atendimento multiprofissional, entendeu? Com educação para essa família, orientar, porque muitas vezes você está olhando aquela criança, no momento que você mostra o gráfico, olha, isso aqui seria um bom peso para ela, isso aqui já está com risco, um risco de obesidade, a família já também já consegue perceber e levantar o alerta da importância disso. Então, hoje em dia a abordagem tem que ser um pouco mais intensiva, não vou dizer agressiva, eles colocam a palavra agressiva, mas um pouco mais intensiva em relação a essa abordagem. E, Daniela, você falou na sua última resposta sobre a questão do sedentarismo, por exemplo, e a gente vai voltar a falar sobre a questão da obesidade na fase adulta, mas no caso das crianças, o que você considera que são os principais fatores que podem desencadear a obesidade infantil, ainda mais em tempos em que a gente tem um número muito elevado de crianças cada vez mais presas, por exemplo, às telas dos tablets, dos smartphones, dos computadores, à própria televisão, muita criança que antigamente brincava na rua ou com os amigos, nas áreas comuns e hoje ficam muito mais confinadas em casa. Eu queria que você avaliasse esses aspectos, tanto de atividades físicas, quanto da alimentação que podem contribuir para a obesidade infantil. Acho que a atividade física é um aspecto importante, mas talvez ela seja mais importante quando a gente pensa em doenças crônicas do que para a obesidade em si. Mas é claro que ela é um marcador de um modo de vida, esse marcador de modo de vida também está relacionado com práticas alimentares que são menos saudáveis. Acho que hoje a gente tem um acúmulo importante de discussão científica do papel danoso dos alimentos ultraprocessados para a promoção da obesidade. Então, esses alimentos, eles são formulações industriais que têm quase ou nenhum alimento in natura, aqueles alimentos que a gente conhece, que tradicionalmente compuseram a nossa alimentação, eles são ricos em aditivos alimentares e eles são desenhados para que a gente queira comer muito e que a gente possa comer em qualquer lugar. Então, a gente não precisa mais sentar à mesa para ter uma refeição, pode comer em frente à TV, pode comer em frente ao computador, pode comer com o celular na mão e com a outra mão estar ocupada com o alimento. Então, acho que é um conjunto de coisas, mas esse crescente consumo de alimentos ultraprocessados acho que é um marcador importante. E se até alguns anos atrás, no Brasil, diferente de países de renda alta, o preço desses alimentos ainda era elevado, ele vem caindo muito ao longo do tempo. A gente até os anos 2020 no Brasil, tinha uma expectativa que em 2026, esses alimentos passariam a ser mais baratos que o restante dos alimentos que compõem alimentação saudável. A estimativa é que com a pandemia e a subida do preço das frutas, verduras, do arroz, do óleo, essa tendência tem invertido. Então, talvez hoje já seja financeiramente mais vantajoso consumir os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que têm propaganda, que têm estratégia de marketing em todo lugar e que estão disponíveis em todos os lugares. Numa banca de jornal, você tem lá um salgadinho de pacote, um refrigerante, mas dificilmente você vai ter um bolo, por exemplo, para poder comer um pedaço. Então, acho que isso é muito importante e a forma de comer esses alimentos também está associada à baixa atividade física e à atratividade das telas e esse modo de vida contemporâneo. E aí, Daniela, eu vou continuar com você, já que você puxou esse gancho dos ultraprocessados, em função dessa pesquisa sua que você participa a respeito da rotulagem dos produtos. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que está sendo analisado e qual a importância disso no sentido de levar a informação para a população, para que a população possa fazer realmente escolhas melhores. Hoje, desde outubro do ano passado, passou a ser vigente uma nova legislação que diz que os alimentos com alto conteúdo de sal, açúcar e gordura precisam trazer essa informação na parte frontal da embalagem. Então, aquela parte que a gente olha de cara, onde a gente tem o primeiro contato ali com o alimento informando que esse alimento é alto em um desses que a gente chama de nutrientes críticos, que são aqueles nutrientes relacionados às doenças crônicas. É claro que não vai aparecer esse tipo de rótulo num vidro de óleo, num frasco de óleo vegetal, de azeite, porque é óbvio que ele tem muita gordura, mas para os alimentos ultraprocessados, essa é uma forma de poder escolher entre uma marca A e uma marca B, entre um sabor e outro. Então, isso é importante porque dá autonomia para as pessoas fazerem escolhas quando elas vão consumir esses alimentos. Nosso guia alimentar fala para a gente evitar esses alimentos, mas eventualmente eles vão ser consumidos e as pessoas têm que estar suficientemente informadas para fazer melhores escolhas. E é super importante, essa legislação está vigente, mas tem um tempo ainda para a indústria atualizar as embalagens, porque não tira tudo do mercado ao mesmo tempo, então os próximos produtos produzidos vão saindo com as novas embalagens, mas hoje a gente já encontra isso nas prateleiras. Mas tem um outro elemento do rótulo dos alimentos, que é muito importante, que é a lista de ingredientes. Quem não é profissional nutricionista ou profissional de saúde, ou não está super preocupado com essa discussão de alimentação, por vezes não toma nem conhecimento que existe aquele elemento no rótulo, né? Mas ela traz informações importantes do que compõe aquele alimento. Bem, os ultraprocessados, eles vão diferir dos alimentos processados, ou in natura e meiomente processados, porque eles têm listas de ingredientes muito maiores, com ingredientes industriais e provavelmente desconhecidos das pessoas, né? Talvez o glutamato monossódico, alguém já tenha ouvido falar, mas o corante tartazina talvez seja mais desconhecido, né? Então, quão mais estranhos esses nomes, talvez pior seja esse produto, mais ingredientes, talvez pior seja o produto, então é uma forma de alerta interessante. E nessa pesquisa que a gente tem conduzido aqui na UERJ, em parceria com o IDEC, a gente tem focado em estudar os aditivos alimentares, que são importantes para a conservação de determinados alimentos, né? O leite de caixinha tem aditivo para aumentar o tempo de prateleira, e que é ótimo, facilita muito a nossa vida, né? Uma conserva de grão de bímico tem lá o aditivo para aumentar o tempo de prateleira, também é muito bom. Por outro lado, os ultraprocessados vão ter o que a gente chama de aditivos com função cosmética, que são aditivos que vão maquiar características indesejáveis desses alimentos, para que em alguma medida isso contribua para que a gente consuma mais esses alimentos. Então, o ultraprocessado vai ser lá uma mistura de farinhas, gorduras, açúcar, e com um aditivo para dar a cor daquele salgadinho de pacote amarelo, para dar aquele cheiro do salgadinho de pacote amarelo, um iogurte de morango. Se a gente for olhar a lista de ingredientes, por vezes, não tem morango nenhum ali, mas tem o corante vermelho, tem o aromatizante de morango, mas morango mesmo não. E as pessoas nem sempre sabem, elas acham que estão comprando um iogurte de morango e que aquela é uma forma de consumir a fruta que não está disponível no roteiro, que às vezes é cara. Então, a gente tem focado em explorar essa questão dos aditivos, de dar luz para isso e poder tentar contribuir com as políticas públicas para avançar, para que a gente tenha rótulos mais claros, para que as pessoas possam tomar melhores decisões quando vão consumir esses alimentos. E, Cláudia, a gente falando sobre alimentação, também ainda um pouco mais focado nas crianças, a gente falou aqui, a Daniela mencionou a questão do consumo do açúcar, dos ultraprocessados. Antigamente, a gente associava, por exemplo, a incidência da diabetes muito mais em pessoas adultas, né, ou jovens adultos em diante, do que em crianças, era mais raro, né, a não ser quando era realmente uma criança que já nascia com problema ou da primeira infância. Você percebe um aumento, por exemplo, desse tipo de doença, tanto do diabetes, como a Daniela falou, da alta do colesterol, alterações hormonais, que a gente não sabe se podem ser também produzidas por essa alimentação cheia de aditivos. Você tem podido perceber esse tipo de aumento nessa incidência? Então, cada vez mais, como eu trabalho em serviço de adolescente, a gente já vê essa que a gente chama dessa história natural, né? Então, como você falou, só rapidamente, o diabetes mais comum na criança, no adolescente e no adulto jovem é o diabetes que a gente chama de tipo 1, que é dependente de insulina, insulina independente. Isso é um processo que a gente chama de autoimune, que o pâncreas, que é o produtor de insulina, vai sendo destruído, enfim, ao longo dos anos e de uma forma, quando já está quase mais de 90%, existe uma diminuição importante na produção de insulina e a criança tem um quadro rápido de urinar muito, muita sede, muita fome. Esse é o diabetes comum, é o mais comum nessa faixa etária. Mas o que a gente tem visto é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é o que aparece mais, está mais relacionado com obesidade, com uma carga genética importante, geralmente tem história familiar, né? De pai, mãe ou avós, enfim, tem esse tipo de diabetes, aparece mais tarde na vida, geralmente após os 40 anos. E a gente já está vendo criança e adolescente, principalmente adolescente. Então, esse tipo de diabetes, ele está relacionado ao que a gente chama resistência à insulina. Então, a insulina é um hormônio que ela pega a glicose, o açúcar que está no sangue e coloca dentro da célula. E para isso, essa insulina precisa se ligar ao que a gente chama o receptor. Ela encaixa ali como se fosse uma chave numa fechadura, encaixou ali e abre a porta para a glicose entrar. Ou seja, de uma forma simplificada, né? Então, se existe a obesidade, a própria alimentação inadequada, com gordura, excesso de carboidrato, e principalmente, se existe uma história familiar de diabetes, você vai ter o aparecimento desse tipo de diabetes já no jovem, entendeu? E esse é um diabetes que pode também necessitar em algum momento de insulina, porque existe toda... ele vem junto com outras que a gente chama de comorbidades. Essa resistência insulínica, ela aumenta o risco de hipertensão, de obesidade, de gordura abdominal, se existe a gordura visceral. Então, tudo isso acaba lesando as células produtoras de insulina. Então, o que a gente vê? A criança, um adolescente com diabetes tipo 2, se tratar inadequadamente, não perde peso, vai evoluir até para a necessidade de insulina. Ela vai ser um diabetes tipo 2 que vai necessitar de insulina, entendeu? Então, isso a gente tem visto e os estudos mostram que cada vez mais isso está acontecendo. A gente vê no nosso dia a dia. E você diria que também tem aumento de problemas hormonais ou esses problemas podem estar aparecendo em pessoas mais jovens em função da alimentação? É, hormonal direto, a obesidade não está relacionada. Ela pode desencadear outras questões, né? Aumento de colesterol, aterosclerose precoce, doença cardíaca, doença vascular, doença renal. Existe uma relação que as pessoas pensam que hipotiroidismo é causa de obesidade? Não é, não é. Hipotiroidismo não é causa e nem consequência de obesidade. Entendeu? Então, não existe, assim, grandes aumentos de peso causados por hipotiroidismo. É claro, quando você está vendo uma criança, um adolescente obeso, a gente tem que fazer uma triagem se existe alguma outra causa que a gente chama de secundária. A causa mais comum é a obesidade, que a gente chama por questões alimentares, ambientais, e tem poligênica, ela tem um caráter familiar, genético, né? Se ambos os pais são obesos, a probabilidade de 80% da criança e adolescente serem obesos. Mas existe, a gente descarta algumas outras síndromes genéticas, algumas outras mais raras, percentual menor, mas faz parte. Por isso que toda criança e adolescente obeso tem que passar por uma consulta médica para essa avaliação. E também, na adolescência, por exemplo, o que pode causar de problema hormonal é irregularidade menstrual, síndrome de ovários policísticos, entendeu? que esse aumento da insulina, essa resistência insulínica, também tem uma ação no ovário produzindo excesso de androgênio, que são hormônios mais comuns masculinos, e isso faz com que a pessoa tenha irregularidade menstrual, acne, espinhas, antelos, síndrome de ovários policísticos é, sim, uma decorrente, um grande percentual de obesidade. Daniela, a gente já sabe que, infelizmente, a realidade financeira das famílias é muito discrepante no Brasil, né? E isso também influencia diretamente na qualidade dessa alimentação. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como as famílias podem montar um cardápio saudável, o mais saudável possível dentro dessas diferentes realidades, né? Para evitar casos mais graves e que evoluam para a obesidade infantil, infanto-juvenil, mesmo com as dificuldades que cada uma pode ter. Tá. Acho que isso é super importante, né? Mas é tão curioso que se a gente analisa os dados que a gente tem hoje do Brasil inteiro, né? representatividade nacional, todas as faixas de renda, todas as regiões, ainda as famílias que mais consomem ultraprocessados são aquelas com mais dinheiro, aquelas mais ricas, porque esses alimentos ainda eram mais caros, né? Mas eles têm barateado e vão ter seu consumo mais popularizado. A gente precisa de política pública que garanta alimentação adequada e saudável para as pessoas, né? Então, a gente precisa de política de preço que favoreça os pequenos produtores a fornecerem alimentos como frutas e hortaliças para a gente, que tem um comércio justo para esses produtores, que eventualmente tributem os alimentos ultraprocessados ou que pelo menos não dê isenção fiscal como acontece no caso dos refrigerantes no Brasil, né? Então, acho que a gente precisa aí de um cenário complexo disso, de restaurantes populares, o programa de alimentação escolar funcionando adequadamente, com preços adequados para fornecer refeições para as crianças. Mas no plano familiar e individual, como estratégia, acho que a estratégia básica é ter uma alimentação baseada em alimentos in natura orientiprocessados, que são aqueles que sempre fizeram parte da nossa alimentação. Então, é ótimo que as pessoas consumam arroz e feijão, que é o nosso prato base tradicional, que consumam diferentes tipos de hortaliças e aí tem época que a rupa é mais cara, então compra alface, depois a selga vai estar mais barata, consome a selga. Então, lançar a mão da safra, dessa variabilidade, contribui para que a gente pague menos pela nossa alimentação, para as frutas a mesma coisa, privilegiar as frutas da safra, isso vai contribuir para uma alimentação ao menor custo, pensar onde a gente compra, por vezes, a compra de frutas e hortaliças no supermercado, o preço é mais elevado, na feira pode ser mais barato, então como que a gente se organiza? É claro que existe um fator tempo que também complica esse cenário, mas se a gente pensa que a alimentação da casa é tarefa de todas as pessoas da casa e não só da mulher, talvez facilite, que as pessoas dividam as tarefas não só do preparo, mas também de compra, as carnes podem compor uma alimentação saudável, mas não necessariamente elas precisam compor nossa alimentação todos os dias, e podem não compor nunca, mas a carne é cara, então é uma estratégia também não ter o consumo de carne, ela pode ser uma estratégia individual e ela é uma estratégia planetária, para o planeta seria bom que a gente estivesse consumindo menos carne, então acho que lançar a mão das preparações culinárias, se a gente hoje for pensar num bolo pronto no supermercado, ele custa mais caro que comprar farinha, açúcar, ovo e leite e fazer bolo em casa, leva mais tempo, mas talvez bater um bolo leva 15 minutos, assar mais 30 minutos, talvez a gente consiga organizando a dinâmica da casa e dividindo tarefas, lançar a mão dessas estratégias para que a gente tenha alimentação mais saudável para todas as pessoas do domicílio. E a gente até vê, eu acho que até um número crescente de pessoas que levam, mesmo tendo condições financeiras que procuram levar, por exemplo, a sua marmita de casa para o trabalho, justamente para priorizar o alimento que é produzido pela família, mas ao mesmo tempo, pessoas que têm menos tempo, como você citou, para fazer essa estruturação familiar, quando se vê numa posição de comer na rua, com o que é fornecido em termos de dinheiro pelo empregador, ou comprar, por exemplo, um alimento ultra processado, uma lasanha congelada, um alimento como esse, acaba comendo o alimento que é muito mais nocivo para a saúde do que escolhendo na rua, por exemplo, um arroz, feijão, uma salada, porque sai mais caro, infelizmente. É, sai mais caro. E por isso que a gente precisa tanto da educação, da formação das pessoas, da tomada de consciência da ação individual, mas a gente precisa do Estado, a gente precisa que os governos, nos diferentes níveis, contribuam para a alimentação saudável das pessoas. Acesso, tanto físico, que as pessoas, sem se deslocar a grandes distâncias, consigam encontrar alimento saudável perto de seus locais de estudo, trabalho, e residência e acessível do ponto de vista financeiro, que elas possam pagar pelo alimento saudável e não só pagar pelo alimento não saudável. Bom, gente, esse bloco está chegando ao fim, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando um pouquinho mais sobre obesidade no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí.